Não sei por onde Começar Mas vou Começar pelo que sei Eu sei que tu vai me escutar E ouvir Os dilemas que passei Eu sei que disso Tu já sabes Pois andas Ao meu lado sempre Comigo Mas mesmo assim Vou te contar Pois amigo que é amigo É pra isso Peguei Falhei Errei Te entristeci Te entristeci Mas vim Pedir Pedir Tua graça E o teu perdão Ao meu amigo Aí a resposta de Deus Pra você é essa Eu sei por onde Começar Começar Eu fico Eu fico de coração partido Amor Mas logo vem Pedir perdão E eu te perdoe E eu te perdoe Como amigo Te amo Te amo Te amo Te amo Sou teu dono E pra ti tenho tesouros escondidos Sou teu Deus Sou Deus Sou o Pai Que agora nesse estante Falar contigo Sou teu amigo Amigo, conta comigo, pois além de ser teu Deus, sou teu amigo, sou teu amigo, sou teu amigo. Amigo, conta comigo.